Música Salve salve família, espero que vocês estejam bem Tô passando aqui galera, pra avisar que sábado agora, 27 de março Vamos fazer nossa primeira live do nosso Alaúça Será aqui mesmo no Youtube, a partir das 3 horas E você é nosso grande convidado O objetivo dessa live pessoal, é a gente estar ajudando nosso amigo Kel Que tá precisando fazer uma cirurgia no joelho Você pode ajudar a Kel comprando uma rifa Ele tá sorteando um celular e uma televisão Ou você pode também fazer doação espontânea, via Pix Pra ajudar ele aí nessa cirurgia E também galera, a gente quer matar um pouco dessa saudade né A gente sabe que devido aí a essa pandemia e o atraso nas vacinações A gente não festejou esse carnaval e também a gente não pode estar na rua aglomerando Devido aí a pandemia E você é nosso grande convidado O objetivo aí é a gente realmente estar matando um pouco dessa saudade A gente sabe que a internet é uma grande ferramenta aí de aproximação Inclusive a gente criou até o Instagram já Vou deixar o arroba aí pra vocês Se puder seguir lá, a gente agradece lá no Instagram E no mais é isso mesmo pessoal A gente conta com vocês aí sábado A partir das 3 horas aqui mesmo no Youtube Vamos fazer uma live aí bem descontraída O objetivo aí é a gente levar um pouco de alegria pra vocês E também manter viva né Essa cultura popular que é nossa Aguardo vocês sábado, beleza? E tamo junto pessoal, vamos que vamos A cultura é nossa, é do povo E a gente vai sair dessa Tamo junto de verdade